Se quiser conhecer onde mora, está feito o convite Um lugar como esse ninguém poderá ficar triste Mesmo sem namorada, humilde e sem requinte Um curral pequenino, rebanho é menos que vinte É verdade que a cerca está precisando arrumar Eu sei que a madeira não é de primeira, a boa era cara Eu fiz, foi de vara, de angá A boa era cara, eu fiz, foi de vara, de angá É gente, para você que assiste o canal Mineiro Capixaba Eu estou aqui na Fazenda União Estou aqui, achei meu xará aqui hoje É o seu Ronaldo aqui, o proprietário Vocês podem ver aqui, ele me disse que aquela casa ali Ela tem na faixa de uns 150 anos Quando o pai dele comprou a fazenda, ele já tinha a casa Muita história boa aqui, hein? Vocês sabem que a gente sempre encontra umas relíquias, né? Aqui para vocês, aqui em Minas Gerais E essa aqui é mais uma, gente Vou estar conversando com ele E aqui é o seguinte, aqui tem de tudo, ó Ele é produtor de mel Ele faz rapadura Ele faz cachaça, né? E o filho dele, o Leandro, ele tem um pesquipague aqui Já pensou? Isso tudo aqui só nessa fazenda E são produtores de café também E eu vou estar contando a história dele aqui Valeu? Você vai lá, se inscreve no canal se você gostar do vídeo E acompanha nós aí Um vídeo muito bom Aqui nas nossas Minas Gerais Tá bom? Olha só a casa aqui, ó Que nós encontramos, ó Uma casa toda feita assim De madeira Que a gente sabe assim Que antigamente estirava a brauna Estirava o IP Para fazer a madeira, ó Uma casa assim Estilo mineiro As telhas, né? Vocês sabem que as telhas com bocas antigas E outra coisa que eu esqueci de falar aqui No início do vídeo Aqui também ele tem muito fubá Ele disse assim para mim Ronaldo, hoje ele não funciona na água Mas para mim não perder a tradição Não deixar isso morrer Eu continuei com ele na energia Coloquei ele na energia, né? Olha Ali o alambique, ó Onde ele faz a cachaça, né? Inclusive o alambique ali Alambique do alemão, né? Se sobrar nós vende Ele quis fazer uma brincadeira, né? Mas não é assim Dizer que gosta de uma cachaçinha também Mas não é tanto assim Se sobrar nós vende, né? Porque chega a fazer 22 mil litros de cachaça E ele vai estar aqui Vou estar conversando com ele aqui, ó Ele deve estar aqui para dentro aqui, ó Um lugar, gente, com muita tradição E aí, senhor Ronaldo? Olha lá, ó Tá bom, senhor? E o mineiro é assim, gente Quando ele fala assim Cabe de chegar para cá A gente chega no lugar mais especial que tem Que é a cozinha Ô, senhor Ronaldo O senhor está bom, né? Tudo bem Boa tarde Boa tarde Ó, eu falei assim Quando o mineiro fala assim Cabe de chegar para cá Ele chama a gente para o lugar mais especial que tem na casa A cozinha Não é? Aqui, ó Eu falei no início do vídeo Dificilmente eu me encontro no lugar Onde eu encontro o xarau É um sítio É Seu Ronaldo, né? O senhor é da família? Faria Farias, né? É O corgo aqui É corgo Farias também? Não Como é que o nome é corgo? Aqui é Tavares Corgo Tavares, né? Tavares, é Uma cachaça, né? Artesanal, não é? É, artesanal E Para não perder a tradição O senhor falou Eu tinha um moinho de pedra Hoje ele está funcionando a energia, não é? É Não, mas tem a pedra Tudo direitinho Funciona Funciona que é uma beleza É onde eu mou milho Para fazer fermento do lambique Para fazer fubá Para comer E não O senhor usa comer aqui? Vou supor Se eu fiz uma rapadura ali Olha um melado assim Vocês usam fazer uma broa de melado aqui? Rapaz, de vez em quando faz É bom demais, não é? É bom demais Ô, senhor Ronaldo E quando a gente come uma broa de fubá Eu tenho certeza O senhor lembra Da mãe do senhor Quando fazia aquelas broas Levava lá na roça Na hora da merenda Não era assim? É, nossa Nós carregamos muita broa Ainda para companheiros Na roça Trabalhando Ainda na panha de café Minha mãe tratava Dessa turma todinha Meu pai Os companheiros Tratavam deles, né? Aí a gente levava Comida Lá no alto Daquela lavoura Lá ainda Levava para eles E era assim Às vezes os meninos Levavam a comida lá em cima Ia brincando no meio do caminho Ia rindo Não era desse jeito? Com seis, sete anos Tinha que estar ajudando Chegava da escola Às vezes Quando estudava Só almoçava E partia para a roça Não era assim? Não Criação Tudo era para Para a turma Os menores Fazer Cuidar Os mais velhos Já iam Capinar Já iam ajudar O pai Nos afazeres E o porco Antigamente O porco Assim Na roça Do mineiro O meu avô Conta assim Meu filho Nós criávamos Capado Engordava Ele não aguentava Levantar Às vezes a galinha Vinha Bicava no tocinho Fazia buraco Seu porco Sentia de tão gordo Não era assim? Verdade Isso aí Meu pai cansou De fazer A gente viu E outra coisa O pessoal Alimentava Com gordura De porco Nunca Deu problema Nenhum Não existia A óleo Nada disso Era gordura Para fritar Para fazer comida E tocinho No meio de feijão E fazia Com a comida Todo mundo comia Até ninguém Passava mal Ninguém passava mal O senhor tem Quantos anos? Estou com 69 69 69, né? Eu estou com 58 anos Até hoje Não sinto dor de cabeça Não sinto dor de nada Sabe? E aqui vocês tinham Costume assim De fazer carne na lata? Até hoje Até hoje Então o senhor Continua comendo gordura Até hoje? Como? Eu faço Eu mato Porco Frito E põe na lata E tem Às vezes Tira um bocado Deixando frio Para a gente poder assar Não tem assim Mas a carne Mais é na lata A saborosa minha Fica na lata, né? E o senhor já reparou Igual eu tenho lá Na minha casa lá Na roça lá Quando a gente pega A gente frita um capadre Lá eu frito Torreio separado E coloco na gordura Quanto mais tempo Aí que Pururum Que bonito Não é assim? Exatamente Agora eu falo uma coisa O senhor falando aí Eu conheço gente de 92 anos Que está lá em Piedade Caratinga Não sei se você conhece Para aquele lado de Caratinga Lá Come gordura Até hoje Nunca comeu uma gota de óleo Mas é o seguinte Eu tenho certeza Ó O senhor comia gordura Só ia para a roça Cinco horas da manhã Às vezes chegava Seis horas da tarde Tinha que trazer um feixe de lenha Nas costas, né? Não tinha colesterol Que ficava com enxada na mão Não era? Não, saia tudo Não era? Rabava com tudo Porque se hoje O cara falasse Não Eu vi o Ronaldo Mas o senhor Ronaldo Falando da gordura Né? Ele falou que tem 68 anos Está firme e forte E o Ronaldo falou Que conhece gente de 92 anos Aí o cara entra na gordura Para ficar dentro de um apartamento Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Agora eu Vou te ser sincero Eu até hoje Eu levanto Cinco e meia da manhã Cinco horas Cinco e meia É mesmo? E Batalha o dia inteiro, né? Não aguento mais fazer Pegar pesado Não, mas eu Mexo o dia inteiro Tem que estar movendo, né? Tem que estar movendo Tem que estar movendo o dia inteiro, né? O senhor não tem aquela Aquele negócio de ficar ali Sentado no sofá De dia assistindo Nada disso, né? Não, não Tem que estar mexendo, né? Tem que estar mexendo, né? Igual aqui O senhor continua tendo Tendo um pouco O senhor continua tendo galinha aí, né? Tem galinha Tem gado aqui também, né? Tem as vaquinhas aí Que dá um leitinho Para Para a gente beber Para Fazer um queijo Faz queijo também? Tem um rapaz Que tira o leite Que para mim Tira a meia, né? Uhum Para ele poder Aí ele faz um queijo lá E inclusive um queijo muito bom E qual casa de menina rosa Que não faz queijo, né? Não precisa nem perguntar, né? Agora aqui Eu vou mostrar a cozinha aqui Aqui, ô, seu Ronaldo Essa cozinha aqui O senhor fez alguma Alguma reforma nela aqui? Alguma coisa? O senhor está do tempo Do seu menino? Não, isso aqui Eu reformei Reformou, né? Aqui para cá Eu me enchi, né? Aham Tinha uma varandazinha De telha Aqui Continuava da casa para cá Aí eu tirei o fogão de lenha Lá de dentro Passei para cá Para ter mais espaço Ah, o senhor fez aqui Tem um forno ali também, né? Tem um forno ali Boa tarde, está boa, senhora? Boa tarde, tudo bem Graças a Deus Senhor, dá licença, hein? Aqui, ô, peraí, seu Ronaldo Tem uma coisa importante Para nós mostrar aqui, ó Coisa que não existe mais Aqui, ó O moedor de café, ué É do tempo do seu menino ainda, isso aí? Não, isso aqui é antigo Antigo mesmo, né? Ah, pai Aqui está Então aqui, ó Aqui está o original dela Essa parte Está o original Daqui para dentro é o original A cozinha antigamente era aqui? Era aqui Ah Eu vou reformar aqui ainda Como é que está tudo Frio Carvão de E aqui eles fizeram um sistema diferente, né? Quem faz, coloca régua Essa aqui não fez assim, né? Isso aqui, toda ela é desse jeito A casa toda? Toda ela Aham A madeira dessa casa Tudo é cedro rosa e peroba rosa Né? E braúna Nossa, tudo madeira de lei Tudo madeira de lei, né? Então, ó É... Tem que ver bem cá dentro Para você vê Uhum Dá licença aí Isso é antigo Olha o assoalho Assoalho de peroba, não é? Não, é cedro É cedro? É cedro Gente Olha o estilo da casa, gente E ela é cumpridona, uai Ô, senhor Ronaldo Aqui, ó Olha a pintura dessa casa A gente hoje Está difícil de você manter ela Por causa da... Ah, rapaz Ela tem umas pinturas Essa pintura é do tempo do pai de senhor? É, de quando foi feita Olha lá, gente A pintura que é feita na casa, ó Olha só Eles puseram coisa, cedeu Deu até a trinca, sabe? Aham Aí aqui, ó Mas para reformar você não acha quem faz um serviço desse Hoje em dia mais, né? Acabou com esse capinteiro antigo, né? É A janela é aquelas que levanta, né? A banda assim, né? Isso parece madeira, né? Parece mesmo, gente Olha só Daquela época já era bem feito, né? Você ouviu que foi feita a pintura e está aí até hoje, né? E essa janela aí, senhor Ronaldo Ela levanta assim, né? É Aí, gente, ó Tem as travas lá, ó Olha só Nossa, corre o ar, né? Vocês eram quantos irmãos assim Que viveu assim nessa casa aqui? Nós éramos oito Oito irmãos O Caçula já nasceu na outra propriedade lá embaixo Mas viveu também Que a gente passava férias lá e vinha pra cá, certo? Vinha pra cá Estudava lá e nas férias vinha pra cá Então você tinha duas terras, o pai do senhor? Tinha três Três terras Meu pai tinha uma propriedade na Luanda Tinha uma outra aqui Pra baixo aqui A um quilômetro pra baixo aqui Tinha essa Uhum E tinha uma herança da mãe que recebeu lá no Saria Ela aí vendeu Então aqui, a herança dessa terra aqui ficou pro senhor aqui? É, pra mim e pra minha irmã Ah, pro senhor e pra irmã do senhor, né? Os outros irmãos do senhor pegaram a herança nas outras terras É, pra lá Estão na roça até hoje ainda? Estão Estão, né? Então, cada um pegou uma parte Meu pai conseguiu um... Deixou a terra até boa Pra nós Uhum Um terreno bom A quantidade de terra aqui é o que aqui? Era trinta e três hectares que ficou pra mim Pro senhor É, e pra minha irmã também Só que eu vendi um... Uma parte Porque... Eu dependia de fazer renda Aham Aí eu tive que vender Mas eu ainda tenho vinte e sete hectares ainda E muita terra ainda, né? Muita terra Nossa Tem trinta mil pés de café plantado Uhum Tem lugar pra me plantar mais uns dez ainda Uhum A terra do senhor praticamente já tá toda produzindo, né? Toda, e tem o mato, né? Eu tenho bastante mato Reserva, né? Reserva ainda Ela tem bastante mato Uhum Agora eu tô vendo uma coisa aqui Que é uma relíquia, ó Isso aqui era do tempo da mãe do senhor? Rapaz, isso era do tempo da mãe da minha mulher A mulher da esposa do senhor É Ela que tinha... A mão Nossa Aquela máquina Na mão, né? Fazia mão, né? É, as mães mesmo costuravam a roupa dos filhos, não era assim? É, minha mãe costurava pros oito filhos Lavava, passava, cozinhava E costurava Uhum E dava venço, né? Dava E de vez em quando ainda cortava os cabelos dos moleques também Tinha uma máquina na mão, porque ele arrancava um bocado o cabelo Fazia de tudo, então? De tudo, graças a Deus E meu pai era... Ficava na roça, trabalhando E ele... Era da Segunda Guerra Mundial O pai do senhor? É Meu pai foi da Segunda Guerra Ele lutou na Segunda Guerra? É mesmo? Ele foi... A tomada de Monte Castelo, ele tava lá, né? É mesmo, rapaz? Ele lutou e ele veio pra roça pra poder a cabeça dele Disparecer, assim, de tanta coisa que ele viu lá, né? Disparecer, tanta coisa que ele viu Então ele contava pra vocês? Contava É mesmo? Contava Contava tudo, não, porque... Mas quando vinham os colegas dele, a gente escutava coisa feia que ele passou lá, coitado Ele era lutador E foi prefeito aqui também E foi prefeito aqui? É mesmo? Como era o nome do pai do senhor? Alonso Farias Alonso Farias É Então nós podemos dizer que o pai do senhor lutou aqui no Brasil pra conseguir as coisas Igual o senhor falou, deixou três fazendas pra vocês repartirem E lutou ainda, defendendo ainda, né? A pátria ainda, na guerra É Então esse espírito de luta, de perseverança, de continuar batalhando Até hoje, igual o senhor falou, que eu continuo batalhando Tá no sangue de vocês, né? Tá no sangue de vocês É Herança de pai e mãe, né? A mãe do senhor também, falando aí pelo que ela fazia, né? A mãe era da família Sátra Trabalhadeira também pra dar uma pergunta Foi uma heroína, né? Tinha oito filhos O prefeito aqui é da família Sátra, né? É O atual prefeito, né? Ô, senhor Ronaldo Eu vi a placa lá Falei até com o pessoal uma brincadeira assim O senhor falou assim Se sobrar, nós vendemos Mas aqui, tá? Tá sobrando aqui, né? É E quem chegar aqui, pode vir aqui Pode tomar uma Uma branquinha dessa aí, não pode? Aí, bom demais, ó Agora, nós mostramos aqui dentro da casa Nós vamos até ali fora, ali Tem muita coisa boa pra mostrar pra vocês, gente Valeu? Agora, nós estamos aqui no No terreiro, ó Vou mostrar Como ele falou, né? Aqui continua igual antigamente, gente Não tem aquela mesma quantidade, né? Porque hoje Até pra arrumar o companheiro Tá difícil, né? Pra Até pra arrumar o companheiro Pra comer um capado inteiro Tá difícil, não tá? Tá difícil, não? Eles têm medo Eles têm medo de comer e passar mal Porque antigamente, igual o senhor falou ali Que o pai do senhor criava muito capado Tinha certeza Matava assim, era pra despesa Não, não O companheiro nosso Nós levávamos Fazia o feijão Mas jogava pele Jogava Torresmo no meio daquilo Fazia uma canjiquinha Com costelinha Com coisa Aquilo que o pai Dava pros companheiros comerem É aquele feijão gordo mesmo, né? Gordo, é Então Meu pai não tinha Ele tratava bem dos companheiros Uhum O sujeito ficava satisfeito Trabalhava até mais animado Nesse, o senhor Rapaz, aquela época Ô, Ronaldo O pessoal levantava Cinco horas da manhã Ia buscar lenha Deixava a lenha rachada Pra minha mãe fazer almoço Pra eles Uhum Agora hoje O companheiro tem que vir Quatro É, sete horas da manhã E sai de casa Uhum Pra poder E quanto horário é lá na casa dele É, quanto horário é na casa dele E quatro horas da tarde Ele tá indo embora Já tá indo embora, né? Não quer nem Aí ele fala assim Ah, mas fulano Antigamente ficou rico Ficou Os companheiros ajudavam ele também É, trabalhava mesmo, né? Trabalhava Agora a gente Tá ficando complicado Porque O pessoal não quer saber De trabalhar É, mudou muita coisa, né? Então aqui, ó Nós chegamos onde tem Tem o curral aqui Os bezerros já estão presos, né? A bezerrada aqui, ó Já aprendeu os bezerros E Quando é amanhã Tirado o leite, né? Tirado o leite O senhor entrega leite assim Em algum lugar? Não Algum vizinho Pega aqui com o senhor? O rapaz pega Que tira a meia aqui Ele vende lá na casa dele, né? Ah, ele vende Quando sobra faz queijo Porque eu estou vendo aqui, ó O senhor deixou Uma área de pasto aqui também, né? Tem uma área aqui Tem do lado de lá Tem pasto lá também Também E aqui assim Sempre foi assim O pai do senhor Sempre mantém um curral Nessa área aqui? Assim Sempre teve Sempre teve, né? Sempre teve o curral dele O meu pai gostava Ele falava café com leite Café com leite É Quando o café não estava bom de preço Ele tinha o boi para vender Para ajudar Então ele tirava muito boi também Ele tinha O Gadê tirava um leite bom Para ajudar ele Nas despesas, né? Ele não ficava só no café Não, não Ele não Ele tinha os pastos Inclusive a gente queria plantar café E não Vocês ficavam comendo os pastos Ele não tinha E aqui também O terreiro aqui Para baixo Que o senhor tirou uma área Cercou e está cheio de galinha, né? Cheio de galinha Aí, ó Tem de tudo aqui, gente Porque não tem nada melhor assim Que uma galinha Eu estou vendo aí Que é galinha caipira Umas galinhas caipiras Assim, né? O sabor é outro, né, senhor Ronaldo? Quando faz, né? E outra coisa Um ovo frito Assim, caipira também É diferenciado, não é? É diferenciado Eu não gosto de ovo de granja, não Só como ovo de caipira mesmo É O balaim está ali, ó Onde é o ninho, ó E aqui é o lugar próprio ali Que elas vêm e pularam aí, né? À noite, né? Uhum Muito, muito bom mesmo A casa tem purão, né? Ali, ó Na parte de baixo, né? Ali é Ali dá até para guardar As coisas ali de baixo do carro Não tem assim Se quisesse, né? Uhum Antigamente guardava tudo As coisas ali É, porque fazia esfalto Porque antigamente guardava Carro de boi Isso, né? O sujeito vinha com a mula E deixava ali de baixo? Não era? Não era de baixo, já Agora, é... Hoje é tudo na base do carro, né? É Hoje é a moto, é o carro, né? É, eu cansei de puxar café daqueles altos lá Ainda no lombo de burro É mesmo? Meus irmãos Vocês tinham tropa? Não, é... Tinha duas, três animal para puxar o café Fazer o serviço para vocês aqui, né? Não tinha naquela época Não existia estrada no meio de lavoura Nem nada, não Só carreador mesmo Só carreador Ia com a mula lá E enchia Quatro balai por vez Trazia Despejava no terreiro Voltava lá buscar mais quatro Tinha vez que nós dava vinte e tantas reais Lá naquele alto Lá naquele alto Era buscar milho, né? Buscar milho, tudo Ainda quando não trazíamos um cara De uma quiçamba também nas costas Naquela época não tinha moleza, não O cara ia quebrando E jogando nas costas No quiçambando, né? Não era assim? Exatamente Então Hoje é Hoje é o trator Hoje que não tem um trator Tem a aranha, né? Que é um carrinho É, tem a caminhonete Não Eu tenho a caminhonete Que me ajuda, né? Uhum Mas, é... Hoje eles arrumam uma aranha Assim, já, já O menor que o cara seja Tem uma aranha Tem uma aranha Que ajuda Não precisa trazer nada nas costas, né? Porque toda lavoura tem Tem... Tem... Estrada, Ronaldo Tem Toda lavoura tem estrada Se não tiver estrada O meio não pega É E até hoje assim A gente sabe que antigamente Não tinha ajuda de nada Nada Talvez na época que o pai do senhor Foi prefeito aqui Talvez não tivesse nenhuma patrola Nenhum negócio assim, né? Não, a primeira patrola de auto-chequitibá Quem comprou foi meu pai Foi o pai do senhor que comprou Foi o pai, a primeira patrola E o primeiro caminhão Uhum Uhum O que tinha na prefeitura Quando ele foi Foi prefeito aqui Era uma caminhonete Antiga Que já estava Na capa mesmo Sucateada Assim, acabando, né? Era o que ajudava Para tirar lixo da cidade e tudo Ele comprou um caminhão vasculante E comprou a patrola Comprou a patrola Conheceu a Azurra? Que era um gancho de pau assim Que engatava E puxava as coisas Aham Não tinha aqui antigamente? Não tinha Uhum Eles fazia aqui no... Com boi, né? É com boi Com burro Uhum Era desse jeito É isso Hoje você pega um carro aqui Daqui a dez minutos Está lá em cima Enche de café Traz trinta e cinco Quarenta balões de café Na vez E balai Uhum Então é bem melhor Do que ficar ainda Pelejando com Com animal Os tempos antigos A gente fala assim A gente está lembrando assim Das coisas boas A gente tem saudade Que não tinha assim É... É... A malandragem, né? Não existia, né? Era um pessoal mais sério Mas Pelas dificuldades também Que hoje em dia As coisas ainda melhorou muito, né? É a roupa É o estudo Vem pegar aqui na porta Se o senhor tiver um neto O carro de primeiro O senhor tinha que ir a pé na escola Eu estudava Eu saia daqui E ia lá no grupo De baixo Para a barra da igreja católica Lá A pé para estudar E voltava E voltava Agora hoje não Hoje o ônibus Pega aqui na porta E leva os alunos Tudo, entendeu? Na facilidade, né? Ganha material Às vezes ganha uma fila, né? Não Então hoje é uma mordomia danada Ó Ficou fácil E ficou difícil Sabe por quê? Eu estive lá Fazendo um vídeo ali Aí o moço me falou assim Ronaldo As coisas estão tão fáceis hoje Que está acontecendo o seguinte, ó A pessoa tem bolsa disso Bolsa daquilo Bolsa daquilo Aí ele não Não vem trabalhar Aí nessa época de café Aí ele tem a máquina Ele põe a café o tempo todo Aí depois que põe o café também Aí ele já não quer trabalhar mais, né? Igual o senhor mesmo O senhor mesmo está sentindo isso na pele Você falou, ó Eu faço aqui as coisas Eu faço a cachaça Mas eu estou quase parando Não tem companheiro? Não tem companheiro Não E a panha entrando agora Põe a café doidado Você chega em Altequitibau Os vandibar Fica tudo feliz na vida É Porque depois que inventaram a máquina, né? É uma produção grande, né? E outra coisa O pessoal chega lá Senta lá no final de semana E bebe cerveja no final de semana Todinha, né? Uhum Porque ganha muito É, uai Pode gastar, né? Pode gastar Agora Quem paga é que sofre, né? É Porque Para você tirar o dinheiro Na hora que chega no final Que você limpa o café Sobra muito pouco para a gente É Verdade mesmo Então nós estamos chegando aqui Onde é o moinho, ó O moinho está no mesmo lugar Como ele funcionava na água, né? Ultimamente está funcionando A energia, ó Mas nós vamos mostrar para vocês, ó Rapaz, e era grande, hein? O senhor Ronaldo, o moinho, ó Era Hum Isso aqui, ó Isso aqui, antigamente Tinha o moinho E tinha o gerador Que gerava luz também Para a fazenda Ah, a luz era gerada aqui, então Era gerada aqui Isso aqui é o cachotão, né? Que caiu O fubá, né? Aqui é a pedra Ali, ó A pedra grandona, ó Gente, aqui Ele era o mesminho Que funcionava a água, então É Só cortei o masto dele ali embaixo E pus o motor E pôs o motor Aham É porque tinha aquela Aquela roda que tinha aquelas copinhas assim, não é? Isso, aham As conchas, né? É Funcionava com aquilo A estatela na casa do leão daquela Aquela roda É do jeito E ele está perfeitinho o moinho aí, né? Perfeitinho, perfeitinho Eu conservo ele, né? Aham O que ele? Não sei se na hora que eu for embora Vocês vão Conservar, conservar, né? Mas é Eu tenho muito ciúme desse moinho Porque Eu preciso de moer o milho Eu venho aqui e faço Eu sei O meu milho de comer Eu separo É todinho na mão Faço Ah, cata ele Tudo É Porque É É milho pra gente comer, né? Uhum E aqui também a gente sabe Aumentou O O Grau da pedra ali Faz canjiquinha Faz criação Faz fubá Pra tratar de criação Então E agora Agora eu fico pensando assim Um moinho desse aqui Naquela época Vai ver que muitos vizinhos Traziam milho aqui Não traziam? Traziam É Nossa, muita gente Que antigamente Não tinha essa estrada Que virava pra lá Era um trilho que vinha O pessoal da Jacutinga Saiu aqui Aqui Aí eles vinha com Um animal Trazendo milho Pro papai moer pra eles Não Uhum Porque ninguém tinha Era difícil quem tinha um moinho Um moinho, né? Uhum Uhum Então esse moinho aqui A gente pode falar assim Matou a fome de muita gente Ih, nossa Esse moinho é antigo Pra você Quando o papai comprou Ele já tinha isso aqui Uhum O pai do senhor então Comprou a fazenda Tipo assim Porteira fechada Na época assim Outro que tinha assim Um moinho de fubá É Se tinha um curral Se tinha Tu comprou tudo Comprou tudo Só que estava meio abandonado É O pessoal era meio desmarcelado Na época aqui Que o dono Que o papai não comprou Do cara que fez essa fazenda O pai comprou de outro já Já de outro dono já Foi dar uma meia chuada E aí os genros dele Pegava e soltava Tinha os meieiros Uhum Saltava animal no meio da lavoura Não tinha um pássaro Ah, estava descuidado assim Estava descuidado Aí o pai pôs no Chegou e pôs o negócio em ordem Em ordem Aí eles pegaram Acharam ruim E foi saindo Uhum Aí Depois eles eram meieiros De vocês? Ficou com o meieiro Aí o pai falou assim Ó, meu jeito Agia desse jeito Uhum Aí eles foram saindo E o pai foi pôndo Gente de confiança De acordo dele Não O fubá Que o senhor faz O fermento É feito aqui? Feito aqui Feito aqui, né? É Eu gosto de fazer o fermento Também Com milho De pai Eu não gosto de fazer Com esse milho transgênico Randape não É Tem um milho próprio, né? Milho Aqueles milho caipira Minha mãe É Não, eu gosto Aqueles milhos Ou mesmo milho híbrido Que não leva Randape estranho Você pode fazer Sei É um milho bom Mas esse milho Que transgênico Eu não sei Nem sei se dá Um fermento bom Ó, pelo jeito do senhor Eu estou conhecendo O senhor Pela primeira vez hoje Mas eu estou percebendo O senhor o seguinte Quando chega a noite Que o senhor deita no travesseiro O senhor deita com a consciência limpa, né? Que o senhor pode fazer o melhor que foi Ou na cachaça Ou no mel Ou no fubá, né? Não tem mistura de nada Não é assim? Não tem nada, não Porque a pinga que eu faço Aqui pra mim vender No lambique ali Ô, Ronaldo Eu faço pra mim vender E pra mim beber Pra beber É Igual nós vimos lá Na estante lá, né? Exatamente, eu vou fazer uma porcaria Que eu não posso beber Pra me vender Pro Pro outro, né? Pro outro Então não adianta fazer Tá certo E se eu parar de beber cachaça hoje A pinga que eu vou fazer É como se fosse pra mim beber Porque eu não gosto de fazer trem ruim Não gosto de fazer porcaria É, verdade mesmo Então vamos lá mostrar o lambique Ó, eu brinquei No início do vídeo Mostrei a placa pra eles aqui Muita gente vai rir, seu Ronaldo Se eu colocou aqui Alambique do alemão Se sobrar, nós vende Mas eu quero ver Eu quero ver o sujeito da conta De tanto barril que tem ali, né? O senhor falou que uma vez O senhor chegou a fazer 22 mil litros Fiz Aqui são 11 mil litros Eu enchi mais Bombona de 240 Eu enchi mais um cunhado de bombona aqui Uhum E foi exoceando Eu passando por coisas aqui Então a produção nesse ano Foi boa demais, né? Eu tinha plantado um canavial Eu tenho que Deu cana mesmo Cana mesmo Uhum Porque a cana Ela tem uma época, né? Certa assim, né? Da colheita dela, né? E a realidade é o seguinte A cachaça Quanto mais velha Ela é melhor Ah Tem isso também, né? Uhum Então eu fiz assim Vou deixar guardada Que depois eu vou fazendo Vou vendendo a antiga A antiga vai recuperando E vou pôr no novo Né? No lugar Só que não deu Vendeu tudo Quando chegou a hora Não deu visto Se eu fazer mais Eu tive o azeio Já pôr tudo de novo Vamos mostrar ali Que o senhor tem o coxa ali Se eu tenho o negócio De fazer rapadura Tem o tacho ali, ó Mesmo que não esteja fazendo agora É... Igual nós falamos assim A escassez da mão de obra É Mas já foi feito muito aqui, né? É E agora vai a panha de café também, né? É A panha de café agora aperta, né? É E essa taxinha Ela é pequena Ela só dá para fazer Vinte e poucos Rapaduras É Então a gente faz mais Só para despesas mesmo Uhum Mas a rapadura E aí a gente faz nela aqui Mas a rapadura Eu tenho certeza também Se o senhor fizer assim Não sobra uma, né? Se quiser vender, né? Não sei se quiser vender É A gente faz um treino É uma rapadura doce mesmo É Doce mesmo E aqui A gente sabe assim, ó É O senhor chama isso aqui de como? É coxa ou o quê? É, o gamelão O gamelão, né? O gamelão Tem aqui as talbinhas Que é da separada Não é? Tem as formas, né? Uhum Das formas As formas Da Uhum O senhor gosta de mexer com coisa doce Aqui eu estou vendo os negócios Da comer Mel É Mel Tem A gente inventa tudo quanto é coisa, né? A gente em vez de diminuir o serviço Só vai aumentando É porque É porque eu vejo assim No sítio do senhor aqui É um sítio assim Que o senhor tem Se eu tem renda de leite O senhor tem renda de café O senhor tem renda de Na cachaça que o senhor faz Então o filho do senhor agora Mexendo, fazendo o pespar Que daqui a pouco nós vamos estar Mostrando também aqui É um sítio que tem uma boa renda, né? Tem, graças a Deus A gente Mexe tudo quanto é lado Para ver se dá um Um jeito a gente sobreviver, né? É É igual o pai do senhor falou Eu não queria ficar só com o café Eu não queria ficar só com o gato Era o café com o leite, né? O café com o leite Porque Uma hora Boi está bom de preço Outra hora cai Então você tem o café aqui É Um vai Cobrir no outro, né? É, cobrir no outro Agora aqui, ó O senhor tem O senhor tem Dois alambiques completos, né? É Aqui, gente Isso aqui é o Essa peça aqui Como que é o nome dela? Isso aqui é o lambique, né? Lambique, né? Isso é de lambicar Isso aqui é o capelo, né? Aham Porque É igual o senhor falou no começo É Faz a moagem lá em cima, né? É Faz Eu pego os canos E jogo dentro da caixa ali Uhum Ali o fermento Vai trabalhar ele Até no No outro dia cedo Até na hora que chegar Zerar o O senhor sabe quando está no ponto, né? Claro É igual eu te mostrei Tem o aparelho que põe lá E mostra Aí A A garapa ali O caldo da cana ali Ela tem que zerar o doce Uhum Enquanto ela não zera Não vai cachaça Ah, tem que zerar o doce Tem que zerar o doce Tem que azedar, é? Como é que é? Não, o fermento O fubá come o doce dela, né? E se você deixar o fermento Sem doce ele morre É mesmo? Então é alimento do doce, então? É Aí você tem que estar Todo dia pondo Pondo fermento Aí vem pra lambicar aqui? Aí vem Eu pego o cano Põe ali E jogo aqui dentro Uhum E vou pondo fogo Até começar a sair Aí sai ali Daquela serpentina Que tem ali dentro Aí ele sobe aqui Uhum Aí tem uma água Que fica depositada aqui Correndo aqui direto Pra manter ela fria Uhum Ela vai No vapor bater ali Vira líquido E desce aqui Passa na serpentina Pra ela esfriar Uhum Que aqui fica a água Correndo aqui também Ah, ela corre dentro Esses canos aí Corre dentro Esses canos E a água fica aqui Saindo aqui Uhum Entrando fria embaixo E a morna saindo em cima Uhum Ela tem que sair Morna ou fria Agora o seguinte A gente sabe A gente falando aqui O senhor faz um produto bom A gente Eu perguntei pro senhor O senhor A produção do senhor É toda vendida Aqui mesmo Aqui mesmo Mas eu Terminando aqui Eu vou ver se eu arrumo Uma pessoa que me ajudar Pra me fazer Nunca de cancha Eu não posso ficar sem ela Não Tá certo Eu tenho uns freguês Meu Já tem uns freguês já? Já Eles ficam aborrecidos Se não tiver a pinta É Porque é uma coisa Boa mesmo, né? Sem mistura Sem nada, né? Não Porque a gente sabe, né? Que hoje em dia Se a pessoa quiser fazer Uma coisa estrapalhada Faz, né? Ah, isso Isso aí não Acha a gente de todo jeito, né? Todo jeito Agora eu vou lá No Leandro Agora Nós conversamos Com o pai Agora nós vamos conversar Com o filho, hein? É isso aí E o filho nós cremos Que ele vai dar continuidade Nisso aqui, né? Senhor Ronaldo É isso aí Eu vou lá agora Ó Nós vamos continuar O senhor vai lá também Nós vamos continuar conversando Mas desde já Muito obrigado, senhor Tá bom? Uma conversa muito boa Eu vim Pra casa do filho dele, ó Pesqueiro Faria, né? Tá no sangue, gente A diversidade aqui nesse sítio, ó O pai dele falando, né? Veio do avô O avô fazendo Era o café com leite, né? Igual o avô dele falou E aqui ele tem o O local que fez Tá fazendo o pesca e paga, ó Um local muito agradável Ué, rapaz Tem... Aqui, né? Tem um Um local muito bom aqui, ó E aí, Leandro Tá bom? Bom chegar aí, pô Ó, história boa com o seu pai lá, hein? Com certeza E a mocinha? Como é que é o nome dela? Ana Liz Aí, Ana Liz Fala oi pra todo mundo Dá um tchauzinho Fala um oi pra todo mundo aí Fala Ih, tá tímida Ué, Leandro O lugar seu aqui é muito bom, hein? Rapaz, nós estamos ajeitando aqui Do jeitinho que pode Do jeitinho que Deus manda E devagarzinho Nós vamos ajeitando A diversidade aqui nesse sítio assim Igual o seu pai me falou Ronaldo, o meu pai Ele tinha café Tinha leite Ele gostava de mexer com os dois Aí mostrei pro pessoal ali Fazia rapadura É, moinho de fubá O seu pai faz cachaça Inclusive ele falou Daquela roda ali Que ele tirou e colocou o motor Não é? Não é a roda? Aham Ali, eu tô vendo ela ali Tá ali E você tá continuando também, mãe? Aí você diversificou agora, ó Ah, a gente entrou no ramo da Da piscicultura, né? Do turismo Que é uma área Uma área diferente aqui pra nós, né? Aham Ali é a sua esposa Ali é a minha esposa Aí, ó Boa tarde, tá boa? Boa tarde Tudo joia Ué, aqui tem um local aqui De som assim Pode ter uma música ao vivo, né? Tem, de vez em quando A gente faz um eventozinho aqui É mesmo? Uma música ao vivo Chama a galera aqui pro almoço Ah, aqui você serve, então? Serve, serve o almoço Umas porçõezinhas aqui, entendeu? Galera que gosta de pescar Pode vir pra cá Aqui é o lugar, né? Aqui é o lugar Tá nervoso? Oi? Tá nervoso, vai pescar, né? Muito bom É... Mas aqui é um local amplo assim, né rapaz? O grande, né? Bem ventilado, né? Bem ventilado É... O que que acontece? A varanda a gente fez ela tem pouco tempo Essa do lado de cá Essa de cá Essa daqui a gente começou ano passado Já trabalhando aqui Correndo atrás E graças a Deus foi... A gente viu que deu certo Tá dando certo Tá dando certo Então a gente resolveu investir mais um pouquinho Vem puxando pra cá E aos pouquinhos À medida que vai Vai movimentando A gente vai Vai ampliando Vai crescendo Aqui você funciona assim É final de semana? Sábado e domingo Sábado e domingo Sábado e domingo A gente tá funcionando Ih, gente, ali Olha lá Tá ali Vou mostrar pra vocês de perto Tem um banheiro aqui Tem um banheiro aqui, ó De mulher E tem um banheiro de homem Não é, Leandro? Pode errar, não Tá muito bem explicado ali, não tá? Tá muito bem explicado Agora aqui Vão ali no poço Nós vamos conversar na beirada Da Do Do pesque parque Isso aqui Da lagoa aqui Rapaz, é grande o poço aqui Rapaz, ficou grande Esse aqui você tem Ah, esse aqui é uma propaganda assim O tipo de onde você compra Esse aqui é um parceiro nosso aqui Que tá com a gente desde o início É o rei dos peças ali De espera feliz É, alevino Peixe já pra corte É o rapaz que Ah As melhores condições E ele abastece aqui? Você aqui? Ele abastece aqui Desde quando a gente começou Aí, gente, ó Você que é da região aí, ó O telefone dele aqui Do WhatsApp É o rei dos peixes, ó Você pode ver que tem Todo tipo de peixe aqui, ó Ô, 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 Leandro Então Tá lotado de peixes aqui Só esperando aqueles pescadores Nato mesmo que gosta Ou aquele também Que quer passar um tempo Que quer passar um tempo Se divertir, entendeu? Aham O Ronaldo, né? Ronaldo O Ronaldo Aqui, quando a gente começou Tem dois anos Que a gente terminou o açude Eu comecei a soltar peixe A gente soltou uma quantidade De 20 mil filhotes 20 mil 20 mil filhotes 20 mil filhotes Desses filhotes Eu já soltei alguns maiores Depois que eles foram crescendo Então, assim Eu tô com uma diversificação Diversificação de peixe aqui Isso, obrigado Grande Grande Então, assim O pescador que chegar aqui Ele vai achar uns peixinhos bacana Bacana E a gente tá investindo mais Pra poder trazer mais peixe Mais peixe, né? E a modalidade aqui De pesca aqui Como que é? Aqui a gente tem dois tipos de pesca A pesca esportiva Aquela que a pessoa vem Pesca, solta Cuida do animal, né? E tem aquela pesca predatória Que a pessoa leva Pesa Pesa e leva Que a gente libera No caso a tilápia A matrinchã A gente tá liberando esse tipo Os outros peixes que a gente tem A gente deixa mais pra pesca esportiva Ô, Leandro Igual assim Vamos supor assim Eu não sei se você vai querer falar Quanto que é o quilo do peixe A pessoa vem aqui Tem o preço do quilo do peixe Que você leva Isso, aham E a modalidade assim esportiva Pagam a taxa? Como é que é? A nossa taxa hoje Tá 15 reais Pra poder pescar à vontade À vontade Ficar aqui Com duas Dois murinetes Por pessoa, entendeu? Tem algumas regrinhas Como todo pesqueiro tem Anzol sem fisga É Não é proibido Pesca e solte, né? É proibido Multifilamento É proibido Pescar e soltar, entendeu? Então tem só as regrinhas básicas Mas o povo vem pra cá E se diverte bastante Nossa mãe é muito bom E aqui Eu vou perguntar a modalidade Depois que nós pegamos o peixe Pegamos o peixe ali Se eu tiver aqui Aqui você serve bebida Aqui, uma cervejinha Se o cara quiser tudo, né? Uma refrigerante Se pegar o peixe ali E falar assim Ô Leandro Rapaz, eu queria pelo menos Uma tilápia dessa aqui E nós fizesse uma fritadinha dela Tem jeito? Tem É mesmo? Nós damos um jeitinho Isso aí Nós não agarra não Quer passar um fim de semana Muito especial Vem pra cá Vem pra cá Comer um peixinho Feito na hora É o lugar Ah, gente Bom demais Tem mais um açudinho Aqui embaixo Ah, tem outra aqui Logo em frente A gente aqui, né? Aí também Esse aqui O pessoal É separado assim Pra ter uns filhotes Ou o que? Pesca aqui também Esse aqui Eu coloquei umas traídas agora Porque tem uma galera Que gosta de pegar uma trairinha E é gostoso E daqui a um dia Eu quero fazer uma traíra Fritinho Um negócio Mais organizadinho Então esse daqui Eu deixei separado Pra ir Tá separado Uma engordazinha Tá uma ceva dessa traíra, né? A ceva dessa traíra é aqui É bom demais, rapaz É, graças a Deus É um lugar assim Muito arborizado também, né? Tem uma matinha ali, né? Tem uma matinha Tem tudo organizado A gente tá plantando Mais umas árvores em volta Tem uma nascente lá, né? Que vem lá de cima Tem lá em cima Lá perto daquela árvore Lá tem uma nascentezinha Essa nascente Essa água Ela é tão de qualidade Que ela é que abastece A nossa casa É mesmo, rapaz É água de mina mesmo É mineral mesmo Mineral mesmo É que abastece a casa do meu pai A minha casa E o nosso açude É o que abastece o açude E o cara comprovar Que é coisa boa mesmo, né? Comprovar que os peixes É de qualidade É porque igual eu vi Seu pai sempre falando ali Dando ênfase Assim que gosta de fazer as coisas Você poderia fazer uma cachaça Até com Tem gente que sabe Que no fermento Eles adicionam outra coisa Não, seu pai faz O do fubá O fubá é ele que faz O milho É ele que planta Ele não gosta de plantar O milho transgênico Como a gente falou Então tudo de primeira qualidade, né? Aqui desde o início, né? Quando a gente era criança E o pai explicou Ele falava das coisas E falava assim Meu filho, a gente tem que fazer Pouco Mas com muita qualidade É Então a gente preza sempre Pela qualidade Que o nosso atendimento Entendeu? E nós estamos seguindo Nesse ramo aí Entrechar o cliente satisfeito Um lugar familiar Um local Para você poder vir Trazer sua criança E deixar solta aqui E se divertir Tem ali um Você fez aqui Tipo um parquinho assim Para as criancinhas, né? Tem um parquinho aqui Ajeitando ele devagarzinho Vou aumentar ele também Para as crianças brincando E outra coisa que eu vi aqui Você vai falar A localização para nós É uma proximidade Muito grande da BR aqui Não é, rapaz? Pertinho da BR Isso aqui não dá o quê? Dá o quê? Dá 200 metros aqui lá? Se der 200 200 metros, né? Estrada boa Que não tem problema Pode vir com chuva Pode vir em qualquer época, né? Qualquer época que vir Ali se atolar Não é culpa da estrada, não É o motorista mesmo É o motorista que é barbeira É o motorista que é barbeira Não tem outra E outra coisa Nós estamos na rota turística Do Pico da Bandeira, né? É o lugar de passar Muito turismo aqui Muito frequentado, né? Quem vai para o Pico da Bandeira Rio Claro Tudo passa aqui Na minha ponte, né? O dia que vocês vêm para o lado de cá Dá uma chegadinha Se Deus quiser, mano Pode estar passando aí A gente vai deixar no vídeo A localização A gente vai deixar contato também, né? Que é do Pesca e Paga aqui Se a pessoa quiser Entrar em contato com você Perguntar algo Falar, ó Leandro Eu estou indo, rapaz Eu não sou da região Mas eu vou passar aí Que eu estou no Pico da Bandeira Eu vi o vídeo do Mineiro Capixaba Sim Tem jeito de a gente passar aí? O que você vai se ver hoje? Não, a gente deixa Nosso zato aí Manda lá A gente prepara A comidinha melhor da região Aí, ó Você vai passar, gente No lugar certo Aqui, ó Qual é o nome da sua esposa? É Miriam A Miriam Ô gente E a gente sabe Uma das especialidades de Minas É a comida mineira, né? E nós estamos diante aqui Tenho certeza De uma das melhores cozinheiras Que tem por aqui, né? Bom, eles falam que sim, né? É sim Para ficar na história também, né? Isso E aqui é um sonho também Do avô dele Ah, o avô dele pensava assim? Sou Alonso Faria É? A vontade dele é de fazer O açude Fazer o pesca e paga Mas assim Foi muitas coisas, né? Que ele está fazendo Correria, né? Correria Aí não deu Mas é um dos sonhos Que eles estão realizando também Meu sogro e meu marido agora Graças a Deus, ó Ô Ô Leandro Então, rapaz Eu estou vendo o seguinte aqui, ó Aqui é o lugar de realizar sonhos, né? É Quer passar os bons momentos? Vem aqui, né? Vem aqui Pesca e pague Pesqueiro e faria Pesqueiro e faria Pesqueiro e faria Vem cá Agora nós vamos conhecer a outra parte Ih, rapaz Ali já mostrou coisa boa Já vi, gente Coisa boa, hein? Casa de mineiro Que não tem um fogão a lenha Não tem graça Não tem graça, né? E está ali, ó Não acendeu para a gente, não, gente Aqui, ó Está em fogo aí Já deu bastante tempo Olha só Então aqui é feita Que é feita a nossa comidinha A comidinha de primeira qualidade É o que o povo procura, né? É, rapaz Porque O cara vem fazendo uma refeição, assim Na roça Não é aquela comida, assim É um self-serve É aquele... É uma comida diferenciada Quando a gente fala Isso Que remete a gente lembrar da avó Lembrar da mãe A gente que é igual Estou com 58 anos Você lembrar da sua avó Quando vocês iam de domingo lá Para almoçar na casa A gente lembra disso, né? A gente lembra disso A vida dos nossos clientes Trazer para cá E falar Nossa Igual já aconteceu assim Nossa comida Me lembra minha mãe Que faleceu Não sei o que Então esse é o nosso propósito O intuito é esse A gente tem que ter um propósito na vida Eu acho que o nosso é esse Ô gente Para realizar esse propósito Assim, ó Eles estão realizando aqui Mas tem uma parte muito essencial, né? Para dar continuidade a esse propósito É vocês Vocês comparecerem aqui no Pesco Parque Farias, né? Com certeza Gente, Pesqueiro Faria, né? Pesqueiro Faria Pesqueiro Faria Não é assim? Isso, sim Pesqueiro Faria Pesqueiro da família Pesco Parque da família Aí, ó Aquele que vê o vídeo Está convidado a vir aqui, não está? Sim, com certeza Vem fazer visita Será muito bem recebido Aí, gente Desse jeito Vocês estão vendo Quando o Mineiro fala Vocês viram aí Quando o pai dele me chamou, né? O lugar de recepção Que o seu sogro me chamou Já foi na cozinha Na cozinha? É o lugar melhor na casa do Mineiro A gente estar na cozinha, né? E dentro você viu Aquele feijão tropeiro Aquele franguinho Com quiava, cozinha Só o Mineiro gosta Você só falou coisa boa Muito bom, gente Ô, Leandro Mas as ideias aqui É cada vez melhorando mais, né? Talvez colocar uma piscina assim Para o cara vir trazer uma criança Ou ele mesmo Tomar um banhozinho assim Sim, a gente quer colocar Uma piscininha A gente quer fazer uns chalés Ao longo dessa Dessa montanha aqui Que a gente fala Colocar um chalézinho Para a pessoa vir passar Ah, vou para o Caparau Não tem um lugar Não tem uma pousada Como me ficar? Não, vem para o pesquisar Ali que eu vou dar um jeito Será muito bem recebido, né? Com certeza Ô, Leandro Valeu então, meu amigo O que eu desejo para você É tudo de bom, né? Que a gente sabe Que o local aqui é bom A família aqui é muito receptiva, né? Sei que todos aqueles Que puderem assistir esse vídeo E tiver a oportunidade De vir aqui Serão bem recebidos, né? Sim, com certeza Muito obrigado a você, tá bom? Donal, eu que agradeço Deus abençoe a sua vida Seu trabalho Obrigado E abençoe a vida De todo mundo que estiver assistindo aí E quando vocês virem Vem para cá Para o pesquisar Nós faz outro vídeo aqui Show de bola Ainda quero pegar um peixão Naquele poço ali E o Eb me filmando Ou você, né? Não, show de bola É o local desse Tá bom? Valeu, gente Obrigado Aí vai ter mais vídeo para vocês, gente Um grande abraço E até o próximo vídeo, hein? Obrigada Alô